Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, hoje eu vim falar aqui através desse vídeo sobre o Detox Caps, como tinha muita gente me perguntando como eu estava emagrecendo muito, já tem 3 meses já que estou fazendo tratamento, emagreci 10 quilos já, vou contar para vocês como eu resolvi iniciar o tratamento, eu namoro já tem 2 anos, e você sabe como é que é depois que namora, a gente acaba ganhando uns quilinhos, engordei 10 quilos, hoje em dia eu já estou com o peso quando eu comecei a namorar, então pessoal, eu fui procurando alguma coisa para me ajudar, academia, eu vi que só academia não ia resolver, porque minha alimentação era totalmente descontrolada, eu comia assim, sem fome, sabe quando você tem compulsão alimentar que fala, eu não sou muito, sou um pouco leigo, mas procurando saber como emagrecer, eu vi que eu tinha essa compulsão alimentar, e fui procurando fórmulas de chás, coisas naturais que a gente vê na internet, mas nada funcionou para mim, porque eu sentia essa compulsão normalmente, então eu procurei, achei o Detox Caps, e vi que ele tinha uma garantia de 90 dias, eu acho que é 90 dias, se eu não me engano, vou deixar o site oficial do fabricante aqui também, até para você não cair em golpe, porque está tendo muito golpe aí na internet, é um produto que está sendo muito procurado, está resolvendo o problema de muita gente, então tem muita gente falsificando esse produto e vendendo no LX, Mercado Livre, até no Facebook está achando pirataria, tá pessoal? Então toma cuidado, vou deixar aqui para você, na descrição, para você não correr risco de perder seu dinheiro, e até mesmo de colocar sua saúde em risco, tá? E aí pessoal, eu comecei a fazer, no primeiro mês, eu não vi muita perca de peso, não, eu vi sim que eu estava desinchando, e essa compulsão alimentar minha controlou bastante, vontade de comer doce, minha namorada é confeiteira, então, eu acho que foi um dos fatores que me ajudou a ganhar uns quilinhos aí, então eu controlei isso, não sinto mais vontade de comer doce sem parar, sabe? Eu como hoje em dia normalmente, mas faço a suplementação com Detox Caps, e pessoal, eu vi também, achei produtos aí em shake, mas eu achei bem mais interessante o produto Detox Caps, porque ele é encapsulado, então, é bem mais prático, mais rápido, eu tomo duas pílulas de manhã e duas pílulas à noite, tomo oito da manhã e oito da noite, você tem que ter um intervalo de doze em doze horas, tá? E pessoal, só para tomar cuidado mesmo com a pirataria, porque eu vi relatos aí no reclame aqui, que estava tendo muita pirataria, então, não coloque a sua saúde em risco, tá? Vou deixar aqui para você, para você dar uma olhada lá. Ele é um produto pessoal, que ele é 100% natural, tá? Então, se você for hipertenso, diabético, não tem problema, ele não tem contra-indicações, não precisa de prescrição médica, então, é um... tem o selo da Anvisa, que é muito importante também, que me ajudou bastante a tomar a decisão na hora de comprar, e ele passou pelos procedimentos aí do Ministério da Saúde, então, foi o que deu bastante segurança. E pessoal, tem gente também que não teve resultado, porque comprou um sachêzinho só para experimentar aí, isso aí para mim é perder dinheiro, porque um sachê só é só para o seu corpo começar a acostumar com aquele... com aquilo que você está ingerindo. Então, assim, em um mês você vê algumas coisas, alguns resultados, mas se você fizer só um mês, vai ser aquele efeito sanfona, que você vai ganhar, que você vai perder, mas logo em seguida vai ganhar, porque é um processo de acostumar, você acostumar a sua alimentação, seu corpo, e você vai ver, pessoal, que você vai sentir muita vontade de ir no banheiro, porque ele tem várias funções, ele acelera o metabolismo. Aliás, eu estou com o site aberto aqui, eu vou ler para vocês, mas eu vou deixar na descrição aqui também, para vocês darem uma olhada aqui, olha. Ele reduz o apetite, queima gordura rapidamente, acelera o metabolismo, regula o intestino, controla a ansiedade, isso é muito importante, aumenta o libido, aumenta a sua energia e disposição, realmente, hoje em dia eu estou trabalhando com muito mais energias, estou produzindo muito mais, destrói gordura localizada, acaba com a retenção de líquido, foi o que eu falei, que no primeiro mês eu vi esse desinchaço, sabe? Controla o colesterol e aumenta a imunidade, elimina até 12 quilos de gordura em 8 semanas, tomando apenas 4 cápsulas por dia. Eu não cheguei a esse resultado de 15 quilos, mas eu perdi o que eu queria, sabe? Então, vou deixar aqui, pessoal, na descrição, caso você está buscando emagrecer, usar a camisa regata, que eu parei de usar, tinha roupa encostada no meu guarda-roupa, está aqui, olha, há anos que eu não consegui usar, hoje em dia eu estou usando. Então, pessoal, eu te indico se você tiver foco e consistência, eu te indico sim o Detox Caps, mas tomando aí pelo menos de 3 a 5 meses para você fazer um tratamento consistente, tá? E é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou, quando eu tiver um tempo, eu te respondo, tá ok? E abra o olho aí com a pirataria, acessa o site aí, se você tiver interesse em comprar o produto e começar o tratamento, tá? Mas se você também procurar no Google aí, você acha Detox Caps, você acha o site oficial, mas vou deixar aqui para adiantar para você, tá? E é isso aí, pessoal. Tamo junto, fica com Deus, uma ótima semana aí para você.